Eu já vou deixar aqui ó, meio pra minha andada, depois é só subir com isso aqui, colocar no cabide. Isso aqui é um pano de chão, que eu vou usar pra passar um pano aqui, essa mesa é tão boa gente, essa bancada aqui, é tão boa essa bancada aqui, dá dó de ver essa bancada ficando ensopada, os pés tudo molhado e estufando já, estufado né? Por causa da chuva que aqui enche de água, realmente, dá uma dozinha no coração, sabe? Mas eu vou fazer o vídeo. Não ia dar de ver. Gente, o vídeo vai ser esse, só isso mesmo, porque realmente não dá pra ficar colocando muita coisa não, esses vídeos limpando mesa, bancada, banheiro, essas coisas o YouTube não gosta de nenhum tipo desse título. Eu tô amando a cor do meu cabelo, vocês não tem noção gente, que chegou num tom natural dele, depois de tanto tempo, só que como eu faço progressiva, ele clareia só mais um pouquinho do que o 100% natural, que é isso aqui ó. Aí aqui é das progressivas, ele fica mais claro, mas é isso aqui. Cara, eu, graças a Deus, me livrei de coloração, tenho que ficar usando coloração. Tô com um monte de cabelo branco aqui, gente, que tinha um fio, aí eu arranquei, nasceu 5, aqui também, nas entranhas, né? E eu sou bem, assim, de idade, eu só tenho 25, né? E tô com esses cabelos brancos todos aqui, né? Que saco. Tô com bastante cabelo branco, minha cabeça vai ficar branquinha rápida, vai nevar naturalmente. Bom, agora eu não tô arrancando mais, porque eu sei que, né, nasce mais um lugar, eu só tô cortando com a tesoura. Aí quando eu vou cortar, eu corto esse, corto os meus também, os brancos, já corto os pretos, junto é fogo. É, e é isso, gente, eu sei que vocês não vão gostar desse vídeo, eu sei que vocês vão ficar desapontados, mas foi o que deu pra me fazer, entendeu? Porque realmente tá difícil, não dá pra fazer muita coisa, não dá pra abusar da criatividade, não dá pra gente abusar, fazer o relemeleixo, entendeu? As coisas que eu gosto de fazer, tá embaçado, hoje tá embaçado, hoje é um dia que o YouTube tá embaçado, entendeu? Tipo, tem dias que o YouTube tá puxado, é hoje esse dia pra mim, porque, mano, vão ser vários vídeos dando BO, entendeu? Então hoje tá chato, ontem também foi complicado, dois vídeos perdidos, ontem também. Então assim, não tá fácil, tá gente? Então por favor, dá o like, vejam, reconheçam todo esse trabalho que eu tô tendo, tá? Pra me ajudar, pra me ajudar, gente, pra me incentivar, que é só vocês mesmo que podem ajudar a gente incentivando aqui, tá? Não tem como outra pessoa não ser vocês. E é isso, né gente? Eu vou agora, eu tenho que ir jantar dentro do meu horário, pra criar uma carninha nessa bunda seca. Ô meu Deus, a geleinha, né? Criar uma gordura na geleia que tá mole, não tem carne, criar carne, gordura não, pelo amor de Deus, carne. Vou comer daqui a pouco, aí vou tomar um gostoso dia, um banho que eu mereço, que eu já tô toda suada, porque tá abafado pra caramba, depois eu vou dormir, né gente? Fazer o quê, né? Às vezes a gente quer fazer umas coisas, mas não tem como, então... Aí se der, eu gravo outro vídeo pra vocês, tá bom? Prometo. Se der, eu gravo. Lá no closet, se eu gravar e der errado, eu não conseguir postar, eu gravei, entendeu? Eu acho que o que vale pra mim é o que eu consegui fazer, o que eu consegui dizer assim, vou gravar, eu gravei. Não deu certo, paciência, mas eu gravei, sabe? Agora eu fico chateada comigo quando eu falo que eu vou gravar e eu não gravo. Aí eu fico chateada porque eu sei que eu falhei, mas quando eu gravo e deu errado, eu sei que a culpa não foi minha, entendeu? Que eu fiz o meu papel. Um beijo enorme no seu coração, não deixa de me seguir lá no Instagram, que é arrobaizinhamnss, que eu tô botada esperando, tá bom? Me sigam lá, me acompanham por lá e também lá no TikTok, se vocês quiserem me seguir e me acompanhar por lá, vão ser muito bem-vindos. E é isso, né, gente? Vai lá no Bela Menezes, também tem o Bela Menezes, Doce Segredo e... Errada não tá, esses canais aí pra vocês estarem me acompanhando por lá, tá bom? Beijo, tchau.